Pai, tu com a cara tão ruim, melhor essa cara pra todo mundo tão bem. Não dá, Andressa, você quer alguém que eu finja que eu tô me sentindo bem? Que eu tô curtindo essa festinha? Eu tô chegando no meu limite, no meu limite. Fala abaixo, pelo amor de Deus, fala abaixo. Calma, calma. Vamos sentar aqui. Calma, tá? Vai lá. Vai lá. Catuca a fera, vai. Fala da maratona. Antônio, Margarita, vem pra cá. Vem pra cá, gente. Senta aqui. Senta. Senta aqui. Isso, senta. Andressa, amanhã vai começar a maratona. Eu tenho certeza que você e o Antônio vão fazer muito bonito. Eu e o Raul vamos ficar aplaudindo. Não vou aplaudir porcaria nenhuma. Por uma razão muito simples. A minha mulher não vai a lugar nenhum. Não vai arriscar o pescoço. A minha mulher... Pelo amor de Deus, mamãe, não provoca. Por favor, mamãe. Calada, pronto. Eu não estou falando mais nada. É melhor não falar nada mesmo. Tá, Tato. Será que eu posso mandar servir o jantar? Estou com a menor fome que você. Pra falar a verdade, eu estou cansada. Aquela piscina me relaxou tanto que eu estou morrendo de sono. Sabe então o que eu acho que a gente podia fazer? A gente podia subir lá pro quarto e dormir um pouquinho. Tato, eu acho melhor não. Qual é a Glória? Oi, Dudu. Oi, Gui. Oi, Gui. Tá, que saiu? Tá. Vixe, está com a gente ruim na hora. Eu estava na festa de um casamento, que não teve um casamento, que não teve uma confusão. Oi, Gui. Glória, você vai aprender a não se meter mais na vida dos outros. Você está despedida. Ela não vai embora, cara. Você manda aqui, sou eu. Peraí, Tato. O que é isso? A Glória não é empregada, não. Ela faz parte da sua família, tá? Paciência tem limite. E a minha já chegou no fim. Além do mais, essa casa está uma zona mesmo. O que é isso, Tato? Você está falando do Nori? O Nori é filho do Okida. Ele brinca com o seu irmão o dia inteiro, Tato. Você não pode estar falando sério. Fala água, Doutor Alberto. Quem manda aqui sou eu. Ô, Tato, não é assim, não. Eu não vou embora daqui, não, filho. Tato, eu acho que você não leu o testamento todo. Lá diz que essa casa é de vocês, mas que eu posso morar nela enquanto eu viver. Eu só saio daqui quando eu quiser. Quanto é que você quer pra sair daqui? Eu não preciso do teu dinheiro. Muito bem. Você escolheu. Depois não reclama. Tato, eu não acredito nisso que você está fazendo. Sai daqui. Não se mete, tá? Ah, é? Ah, então você vai vir. Primeiro você enquanto você vai embora, Tato. Você não tem nada que está aqui. Você está se metendo em uma família que não é sua, tá legal? Vai embora rápido. Pia, chega perto de você, eu vou te bater. Ah, vai me bater? Então me bate, porque eu não tenho medo de você mais, Tato. E eu vou fazer uma coisa com você, que o seu pai fazia. Se você não quiser, você vai se lembrar, pô. É legal? Vai se lembrar. Pia, 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 pia. Vai, vai sim, Tato. Pia, para com isso. Não, vai tomar banho sim, empurra com a cabeça. Você está fazendo besteira demais, será que você não está vendo, Tato? Olha, eu só vou sair daqui, presta atenção. Eu só vou sair daqui quando você se acalmar, descer lá embaixo, pedir desculpas para a glória, tá legal? Isso está gelado. Ninguém te aguenta mais, Tato. Que saco, agora chega, tá? Chega.